Alô galera de Faxinal, aqui é Mariana e Matheus. Alô meu povo, estamos chegando aí em sabadão, dia 8 de dezembro. Vai ter Mariana e Matheus de volta no 40 Country Club, hein? Opa, bora lá gente, bora matar a saudade. É dia 8 de dezembro, sabadão. Mariana e Matheus aí no 40 Country Club. A balada vai ser boa, hein? Boa demais, eu quero ver todo mundo cantando essa moda assim com a gente. O tal do ex é desgramado. É só beber que liga todo apaixonado Se declarando, falando tudo embolado Eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex só presta se for bloqueado Tamo chegando, Faxinal! Valeu! Valeu!